Essa garota, Tomo-chan, foi confundida como homem por seu amigo de infância. E no decorrer dos anos, um sentimento cresceu em seu coração. E depois de juntar muita coragem, ela se declara pra ele. Eu gosto muito de você, Jun. Ele então responde, e parece que as coisas vão mudar dali pra frente, mas... Eu também gosto de você, parceira. Tá, certo. Esse cara olha pra mim e pensa. E olá, meu brother. Mas eu, Tomo-Aizawa, sou mulher! Tomo-chan, is a girl é uma comédia. E desde que o mangá começou a ser publicado no Twitter, em 2015, esse romance peculiar, mas direto, entre a protagonista juvenil e seu amigo de infância, se tornou amado pelos leitores. A série foi concluída em 2019. Venceu o primeiro lugar na categoria Web Manga, no segundo anual Next Manga Award. Não só é extremamente popular entre os fãs no Japão, mas a série também tem muitos fãs apaixonados em outros países, o que ajudou na tão esperada adaptação em anime. A colegial Tomo-Aizawa, Tomo-chan, quer que seu amigo de infância, Junichiro, a veja como uma garota de verdade. Mas todas as expectativas acabam em vão. Será que Junichiro perceberá os sentimentos românticos de Tomo-chan em relação a ele? Hoje vamos falar de Tomo-chan e vamos falar também como essa obra, pra mim, prova que o termo nerdola é o novo nerd. Roda a vieta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Tudo bem com vocês? Meus queridos heróis, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa série, Tomo-chan e a Girl, foi no Sushi Pop do Alexandre Nagado. E nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele. Nagado é uma pessoa sensacional. Em um dos momentos do texto dele, ele fala o seguinte. Em tempos de debates acalorados sobre questões de gêneros e afins, essa série destaca as diferenças entre masculino e feminino, com naturalidade e muito humor. Sendo também sobre amizade e amadurecimento. Meus queridos heróis, se você não conhece Alexandre Nagado e o blog Sushi Pop, você está moscando. O blog é sensacional e o Alexandre Nagado é um ótimo escritor e uma ótima pessoa. O comentário de Nagado é certeiro. E na minha visão, Tomo-chan e a Girl deveria ser lida por todos os roteiristas Wokes de Hollywood. A obra consegue fazer o que esses roteiristas dizem tentar fazer. Trazer à luz arquétipos de personagens diferentes, mas que mesmo assim sejam cativantes. Tomo-chan consegue ser diferente sem tentar ofender ou destruir outros tipos de mulheres. Na verdade, as várias discussões sobre feminilidade só enaltecem as diferenças entre elas, mostrando que ao se conectar com a sua feminilidade, mesmo que não seja igual a Carol, por exemplo, Tomo-chan chamará a atenção por se sentir segura consigo mesmo. Tomo-chan é mais alta que a maioria das mulheres, se veste de maneira ambígua, por conta de seu amigo, claro. Mas seu corpo é desejável e existem dois motivos em Tomo-chan que chamam bastante a atenção. Alerta, meus queridos heróis, este anime não é para criança. Tem alguns fanserfes aí que não são adequados para criança, ok? Ô moleque, segura teu facho. Então, meus queridos heróis, Tomo-chan é diferente do padrão das mulheres, mas nem tanto. Porque a mensagem que eu acredito que a obra tenta passar é que toda mulher é diferente. E mesmo que haja um padrão, Este padrão serve apenas como norte para que todas se conectem no ser mulher. Assim como os homens. O próprio Junichiro é uma espécie de homem menos masculino na sua infância. E ele se conecta aos aspectos da masculinidade, como competição e o gosto por aventuras, por conta de sua amiga Tomo, que até a adolescência ele pensava ser um garoto. Meus queridos heróis, uma coisa que as pessoas têm que entender. A masculinidade, ela é natural, mas ela não é espontânea. Os meninos, os garotos, precisam ser convidados, ser empurrados à masculinidade. E foi isso que Tomo-chan fez com o Junichiro na infância. Ela tirou ele da sua condição de nerdola e o levou para brincadeiras mais saudáveis. O conectou com a sua masculinidade. Junichiro nos é apresentado como um cara competitivo, meio descolado e extremamente masculino. Isso já na sua adolescência. Mas ele é assim por conta de uma promessa que fez ao seu amigo, Tomo, na infância. Além de Junichiro, na obra, nós temos outros personagens masculinos, que ilustram como os homens também são diferentes entre si. Nós temos o personagem Kosuke Misaki, que é mais andrógeno, e o próprio pai de Tomo, que tem aquele estereótipo do Brutamontes. A obra, de maneira certeira, meus queridos heróis, consegue demonstrar como nós somos diferentes, mesmo compartilhando o mesmo sexo, a mesma vizinhança, a mesma raça, a mesma nacionalidade. E talvez esse seja o motivo que nenhum cheiroso fala sobre essa obra. E, além disso, a obra é um romance, que, no fim das contas, a protagonista tenta se aproximar de sua feminilidade para poder ser vista como mulher por seu interesse amoroso. Eu tenho certeza que muitos cheirosos aí, que gostam de anime, torceram um pouco o nariz quando assistiram essa obra. Mas como os japoneses realmente conseguem escrever coisas interessantes, eles deixaram a ideologia de lado e ficaram abertos para consumir a obra. É isso que deve ser feito. Em Tomocham, temos várias situações engraçadas e momentos românticos e, claro, aqueles fanservice, que pode agradar muitos jovens aí. Todos os episódios já estão no catálogo da Crunchyroll e por aí se você tiver conhecimentos de internet aí. Então, indico realmente que vocês assistam, porque é uma obra muito interessante mesmo. E outro aspecto interessante foi a dublagem brasileira. A dublagem brasileira escolheu o termo nerdola para se referir ao Junitiro. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Mas antes, meus queridos heróis, não esquece de curtir, compartilhar, ir aqui na seção de comentários e escrever o que você acha sobre a obra Tomocham e sobre essa questão nerdola versus nerd, essa guerra aí de narrativa. E também não esquece de ir no comentário fixado e falar com o Tom Dimas. O Tom Dimas descobriu várias formas para você trabalhar na internet, para você fazer até um bom dinheiro no final do mês. Vai lá, fala com o Tom Dimas. Para dar um contexto rápido, meus queridos heróis, a palavra nerd está, de certa forma, perdendo seu significado, principalmente dentro de algumas bolhas aqui na internet. O nerd hoje não é mais aquele que ama tanto uma obra que decora todos os nomes dos personagens e de suas versões alternativas, e sim aquele que levanta hashtag no X a favor de uma pauta identitária que usa de maneira até inteligente a cultura pop. Nós sabemos, meus queridos heróis, que o meio mais inteligente de se influenciar uma pessoa é através da cultura pop. Grupos políticos aprenderam isso faz muito tempo, porque dá muito trabalho para um político tentar convencer um eleitor que ele é a melhor opção dentre tantos outros candidatos. Então, se o ideário desse político for colocado em uma obra de sucesso, seja um desenho, seriado ou filme, aquela geração que consumiu aquelas obras terá em seu imaginário gatilhos que serão facilmente acionados pelo político aliado com aquelas pautas. Então, depois disso, fica mais fácil convencer aquele eleitor que já concorda, de certa forma, com as pautas daquele político. Vocês conseguiram compreender aí a dinâmica? Então, os nerds, de maneira geral, hoje fazem parte de uma engenharia social muito rebuscada e antiga. Mas nem tudo é flores aí para o lado dos cheirosos. Muitos nerds, principalmente os mais velhos, começaram a criticar esses influencers aí, cheirosos, começaram a criticar cada vez mais os estúdios, essas grandes produtoras, que cada vez mais estavam fazendo péssimos filmes, séries e desenhos. Então, a palavra nerdola foi usada para estigmatizar esse tipo de pessoa que não estava muito satisfeito com as coisas que estavam sendo feitas para o grande público. A intenção dessa palavra é xingar essas pessoas, é estigmatizá-los, amedrontá-los, pois esse é o papel do bullying. Mas então, nasceu a Liga Nerdola. Vários canais que foram criados praticamente na mesma época, como uma espécie de resposta à ânsia de muitos nerdolas, pois todos nós fomos rejeitados pelos nerds, os cheirosos. E então, ressignificamos a palavra. E o que era um xingamento para nos envergonhar, se tornou uma marca do verdadeiro nerd, aquele que realmente se importa com a obra. O nerdola se tornou o nerd. E meus queridos heróis, o fato da dublagem de Tomocham e a Girl usar a palavra nerdola para se referir ao Junichiro, para mim é uma prova que esse termo realmente foi ressignificado. Nós agora temos orgulho de ser nerdola. E esse termo se popularizou ao ponto de ser usado em uma dublagem. No episódio 5, no capítulo Coração Disparado, Jogando de Noite, Junichiro convida Tomocham para ficarem jogando videogame até tarde. Então, nós temos um flashback do dia que eles se conheceram. Na versão japonesa, meus queridos heróis, a Tomocham chama o Junichiro de garoto do game. Na versão inglesa também. Eu até vi a versão francesa e tem o mesmo significado, garoto do game. Só que aqui no Brasil, esse termo garoto do game, garoto dos games, não existe. Então, não teria o mesmo peso se a Tomocham, em português, chamasse o Junichiro de garoto do game. E também não teria peso se ela chamasse ele de nerd, mas chamá-lo de nerdola e encaixou completamente. Ei, nerdola! Ficou show de bola, porque é isso que ele é, entendeu? É isso que o nerdola é. Alguém apaixonado por games, alguém apaixonado por quadrinho, por cinema, é isso que é o nerdola. Muita gente pode pensar, ah, mas ele ficou ofendido, porque depois do flashback, ela chama ele de nerdola e ele não gosta. Mas é isso que nós estamos falando. O termo nerd era usado meio como um xingamento. Só que hoje, por conta do aukeísmo, o termo nerd foi se esvaziando e se tornando um termo mainstream. O termo nerdola é que é o termo certo para se referir a essas pessoas apaixonadas pela cultura pop. E a dublagem de Tomocham provou isso. O Junichiro é um nerd clássico. Na verdade, um nerdola. Quando no episódio 7, no capítulo Junichiro e sua promessa, vemos o porquê ele rejeita esse apelido. Não porque ele não gosta, mas por conta da promessa que ele fez a Tomocham. Ele continua o nerdola, mas ele rejeita isso, pois ele precisa ser um homem melhor que a Tomocham, pois naquela época ele acreditava que ela era um menino. Eu vou emprestar para você. Vai mesmo? Tem certeza? Até quando posso ficar com ele? Até que eu seja um homem mais forte do que você, Tomo. Quando essa hora chegar, eu vou pegar de volta. Parece confuso, meus queridos heróis, mas faz muito sentido para o arco desse personagem. E quando você assistir, você vai entender direitinho o que eu estou falando aqui para vocês. Pode ser que a direção de dublagem desse anime não entenda nada da guerra cultural, da guerra de narrativa por trás desse termo? Pode sim, mas é isso que deixa as coisas ainda mais interessantes. Pois mostra que o termo nerdola foi incorporado organicamente pelas pessoas e substituiu o termo nerd, que hoje tem uma conotação de algo mainstream e afetado. O maior canal nerd do mundo, o Ei Nerd do Peter, se auto-intitula Nerdola. E ele, inclusive, ganhou o prêmio e-best de fandom, que se chama Nerdolas do Peter. Então, juntando isso com o que a dublagem de Tomocham trouxe, podemos cravar sim que o Nerdola não é o futuro do nerd, é o presente. Então, deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso, meus queridos heróis. E não esquece de ir aqui no comentário fixado e falar com o Tom Dimas. E nunca se esqueça, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais!